Fala aí galera, bem-vindos ao mundo, estamos de volta com mais um vídeo para vocês no canal, e dessa vez estamos de volta com Game of Thrones aqui, vamos lá, vamos dar início aqui a nossa série, né, vamos continuar de onde nós paramos, vamos lá, vou retomar o jogo, vamos nessa, falo comigo, estreia quando terminar de explorar o local, beleza, vamos lá, torres, então, olhar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. If you'd like, we've done it before in desperate times. The last long winter my family had to give all our pigs to the house. No, there must be something else we can do with. Well, I hope we find it soon. We won't have much room to manoeuvre if we don't have the option of holding fast. I can speak to the huntsmen and trappers. Perhaps they can do more. Malone. Eu tenho muito a considerar, e enfrento uma decisão difícil de fazer. Talvez eu possa ajudar. O seu pai frequentou meu conselho. As lord, eu vou chamar um sentinol. Claro. E se eu puder me perguntar, quem você favor para o role? Talvez eu possa compartilhar minha opinião. E falar pode, às vezes, ajudar você a fazer uma decisão. Eu ainda não tenho decidido. Bem, você deve ir logo, meu lord. Isso não é uma questão de ser levado. Obrigado, Duncan. Eu aprecio o seu apoio. Eu estou em seu serviço, meu lord. Vamos falar com o Malcom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olá, Sr. Malcom. Eu vi o que você fez hoje. Não é uma coisa fácil de fazer, mostrar a glória a um homem que admite sua culpa. Mas se você me desculpe, meu senhor, eu deveria terminar de pular antes de noite. Eu espero que você tenha saído amanhã. Mas onde você vai? Sua mãe me pediu para cruzar o mar mar para encontrar seu irmão, Asher. Asher? Ela me pediu para voltar com ele. Para ajudar a casa. Ele não disse nada disso para mim. Porque ela tem medo que você não concorda. Eu disse a ela que o meu lugar está aqui, que eu não vou ajudar com você em Essos. Ela insistiu. Eu vou desculpar, claro. Até que você tenha falado com ela sobre isso. Só tenta ser humildo com ela. Ela vive em um lugar de verdade. Mas você também sabe isso. Ela é minha mãe. Claro que eu vou ser gentil. Eu sei que você vai. Você é bom-feira, meu senhor. Essa é a sua verdadeira força. Mas minha mãe não é a única que eu enfrento. Minha gente também tem medo. Eu me disse que eu devo escolher um sentinete. Se eu puder ser tão boldo, Sir Roiland é o cara do jobo. Ele seria uma escolha boa. E eu confio ele. Por que Sir Roiland? Nós estamos na guerra. Você precisa de um guerreiro. por seu lado. Roiland tem o respeito de seus homens e vai trazer força e disciplina para essa casa. Duncan ofereceria sage-vice, mas agora não é o momento de negociar. Não com a relação de Ramsey Snow. Obrigado, meu senhor. Ethan, eu preciso falar com você. Mãe me disse que Meira pediu para a senhora Marjorie. Ela me disse que me pediu para a senhora Marjorie. Ela sempre pensa que a família é mais importante. Espero que a senhora Marjorie seja suficiente. Mas agora eu estou mais preocupada com você. Eu vi o que você fez com aquele homem. Eu não posso acreditá-lo mais. Todo mundo sabe o que aconteceu com o Lord Whitehill. Garrod sendo sentado para a guerra sem meu conhecimento. Eu sei. E isso não foi sua culpa. Eu sou o Senhor. É minha responsabilidade. As pessoas querem me liderar. Eles precisam me levar, mas... O que? Ethan, por favor. Eu... Eu gostaria que o pai fosse aqui. Eu acho que... Eu sei que... O que foi que você acabou? Você é o Senhor de esta casa, Porém você deve ser forte. Você é muito capaz. Você é capaz de ser capaz. Asha ou Roderick nunca. Eu sei que... Eu sei que... Eu apenas gostaria que você você fez, também. Você sempre me dá ótimo conseil. Obrigado. 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 Vámonos. 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 Eu não sabia que os povos eram os pés. É claro que você tinha. Tenho muitas decisões que fazer. Quero te dize. Qual é a forma de nos defensoras? Estas pessoas estão preparados para o que está chegando? Este lado. Não, mas eles estão. Nós postamos alguém que possa pegar um espelho ao longo do Paraná. Onde eles não se tornem muito escrutado. E colocamos nossos mais, mais queimados-lutados-lutados no fronte e centro. Isso mostra que Ramsey fosse uma força em nossa própria vida. Você tem que projeitar o poder. Especialmente quando você é fracassado. Obrigado, senhor, Roiland. Eu vou deixar você voltar a treinamento desses men. Obrigado, meu senhor. Obrigado. E... Eu vou ter certeza de que olhe para mais deserteres. Depois de hoje... Eu acho que mais vai vir. Agora, quando eu digo para ir. Pegue essa porta. Agora, quando eu digo para ir. Pegue essa porta. Pegue essa porta. Ela está esperando para ir. Quanto faz aqui. Espaço, senhor. E ve zien que você have falado com várias pessoas. Você está pronto para nome seu sentin sta bellestim. Eu vou sair dela lá. Como você está fazendo aqui? Operando a morro, senhor. Senhorills, Tickers. Eu estudiastei na Triste. Uma morro atual está em pequeno. Mas eu vejoarte. Uma corada solstra de ver. O que você está booedando? Nosso maior assunto, senhor. Por que não dê um pouco do Ironwood para o House Bolton e deixe eles nos dar? Nós poderíamos nos dar. Você não pode dar um preço na sua própria vida, ou na vida dos que você ama. Um plano sensível, Maester. Pode chegar a isso. Eu estou feliz de ouvir que sua mente está aberta para a possibilidade. Meu Senhor, você agora está pronto para chamar seu sentinel? Sim, Maester. Estou pronto. Muito bem. Eu vou convencer o pequeno consul de uma vez. Você pode sentar. Eu acredito que o Lord Ethan chegou à sua decisão. Antes de chamar meu sentinel, eu tenho que te dizer. Eu vou te dizer. Duncan, Roiland, esta casa precisa de vocês dois. Mas você só pode escolher um, meu Senhor. Deixe-me continuar com isso. Muitos pensaram que ambos vão fazer um bom sentinel. Mas eu fiz minha decisão. Não pode escolher ela. Duncan... Ou... O guerreiro, né? O soldado, cara. Eu vou... Eu vou dar para o... Eu vou dar a braçadeira para o Duncan. Porque... Sei lá. Eu acho que... Como um conselheiro, o Duncan é melhor do que um... Sabe? Então... Esse cara, ele estava querendo punir... Fazer o garoto punir aquele cara e tal. Sabe? Tipo... Ele não vê que o garoto... É um garoto ainda, é uma criança, né? Esse aqui é mais sensato e tal. Então... Vamos lá. Você será meu sentinel. Todd... Isso... Isso é recluso. O Lord Ethan fez sua escolha. Eu não vou te decepcionar, meu Lorde. Agora... Sentinem... O que você tem que reportar sobre Ramsey Snow? Nos escouts dizem que é apenas um dia daqui daqui. Não há tempo para gastar. Quem sabe o que ele é capaz? Nós precisamos preparar para o pior. Não há necessidade de panicar. Nós podemos devirar um plano para lidar com ele. Os Bolteiros precisam de nossas pessoas para arrastar o Ironwood. Até o rapido Ramsey deve entender isso. Ele não vem aqui para negociar. Nós devemos responder com a arma. Isso é um suicídio. Você faz com a vida de todos dentro dessas ruas. Ignora, Sr. Roiland. Você chamou eu, sentinel. Eu sabia que isso aconteceria. Ele não pode ser confiado... Certo! Meu pai deveria estar por esse tipo de confiante? Nem eu. Sr. Roiland é claramente capaz e pronto para armar. Mas o resto dos soldados não são. Nós precisamos fazer uma abordagem. Diplomacy pode ser um instrumento mais forte do que uma arma. O Bolteiro é um homem fláido. A força é a única coisa que eles entendem. Senhoras, por favor. Eu vou fazer uma arma. Eu vou fazer uma arma. Eu não vou fazer uma arma. Para a paz, meu senhor. Tchê, a sabedoria da Citadel. Podemos dar os boltonos ironwood para o seu proteção. Você deve estar louco. É só fã de fã de dar a única criatura que temos que lidar com. Certo. Minha nova sentinela favorece uma certa abordagem e eu concordo. Eu vou usar a diplomacia com o Senhor Snow. Eu seria louco para escolher uma luta sem negociar primeiro. Eu vou oferecer a nossa religião. E tento chegar a... Reasonable agreement. Se você não está pronto para uma luta, você vai ser capaz de perder quando você vai sair. Ethan fez o seu opinião conhecido e você vai respeitar sua decisão. Desculpe-nos, meu senhor. Nós, claro, estamos aqui para servir você, como nós servimos seu pai. Sim. Bem, então, vamos decidir como vamos sete o momento para Ramsey's arrival. Invite ele para este hall e conhecê-lo face-to-face, Lord-to-Lord. Ramsey Snow is no Lord. Isso é absurdo. Você conhecê-lo com as força de força que nós podemos fazer. Deixe-o esperar. E quando entrar, ele vai saber que é só porque você o permitiu. Lord Ethan... Eu vou encontrar ele na porta. Muito bom, meu senhor. Eu vou preparar os homens. Homens? Nós não temos nenhum. É um plano maluco. É um plano. Quantos anos eu soube essa casa? Eu não posso ouvir esse idiota mais. Desculpe-me, meu senhor. Mas você não está pronto para ser o senhor da casa. Você vai ser capaz de nos todos mortos. Desculpe-se. Desculpe-se. Desculpe, meu senhor. Desculpe-se. 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 Tranquilo-se. Entenor, mas você ainda parece conflito, e não importa o que você não pode ser indecisivo, não se você quiser ajudar a esta casa. Desculpe-me. Tem sempre aqueles que questionam a sua liderança, que é por isso que você precisa de alianos que você pode confiar em. A família. Meira fez tudo o que ela pode em King's Landing, mas há outros que podem nos ajudar. O que é seu irmão, Asher? Malcolm me disse, você quer trazer ele de volta. Ele é um combateiro, mas o que mais, ele tem a vontade de lutar, um medo por isso. Ele sempre protegia você e sua irmã, e nós precisamos de toda a ajuda que podemos receber. Sim, eu entendo o que você está dizendo. Você lembra o garoto de Millers, como ele te tormented? Eu queria intervenir, mas seu pai disse, Ethan deve lutar com suas próprias lutas, mas quando Asher viu isso, ele não tomou um brilho. Ele pegou o garoto de Millers, que foi o primeiro instinto. Asher derrotou a meia de uma moça do garoto de jovens. Claro que seu pai estava fúria, mas você estava em perigo, e não havia nada que Asher precisava de saber. Asher não hesitou, ele agrega, e nós precisamos de isso. Você tem muitas qualidades bonitas, mas... Eu não sou assim, mas eu não preciso ser, eu? Não, mas você precisa de alguém que está em perto de você. Eu estou tentando fazer o que é melhor para essa família, o que essa família precisa. Ethan, deixa eu enviar o Malcom para Essos. Tudo bem, o Malcom vai para Essos e trazer Asher de volta. Obrigado, Ethan. Eu estou feliz que você me deixou fazer isso. Sabem que você nunca está em perigo. Você é uma floresta. Meira está com nós, e ela pode nos ajudar ainda. Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, like, favorita, se inscreva no canal aí, para não perder o vídeo mais, tá ligado? Então, é isso. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Valeu, falo e fui.